Música Tribunal Distrital Dili aplica a ter barguido na entolo onde desconfia comete caso tráfico humano. Arguido na entolo, o inicial envio HDS no JG e a sábado semana submeto ao novo primeiro interrogatório e ao Tribunal Distrital Dili. Apoi cumpri ora situ nilu resenroa ia seala detenção pesi kai koli dili. No ia dominggu semanan, contuna primeiro julgamento ia Tribunal Distrital Dili no Tribunal aplica mediria kosaun termo identitari residência katir ba' Arguido na entolo. Arguido sirak, Ministero Público acuja comete crime trafico pessoa previsto ia artigo atusida nilu resenrolu. Numeru ida, o asosiasaun criminoso artigo atusida wal nilu resenrolu, haruka timuruan feto nang hitu ba' serbesu ia Abu Dhabi. Advogado pribado Pedro Aparicio Hatetin ia cliente sirak tribunal aplica tir no argido sirak belikuto na halosirnya aktividade maibir prosesu judiciari ulan afatin. Ia media social, ia informação ni viral teb-tebes, ia sirak halou actividade sirak belikuto na halosirnya aktividade maibir prosesu ladu um dia. O rin, julgamento ona e tribunal decide aplica tir no argido sirak, aplica tir no argido sirak, ia conseqüência legal, ia tolu. Primeiro, sirak tuba estrangeiro, liu 15 dias, sirak tem que informar vai ao Ministério Público. Segundo, se sirak muda sirak, hala fatin, tem que informar, muda telefone, nombor telefone, tem que informar. Nébe, atu saida, atu facilita de colaboração entre argido sirak o autor judicial, né, beli diaklutam. Idanemaka sentido husi, sentido husi aplica tir, né, nébe, atu hatete dia, processu ne sei lá o helá, mai be, argido sirane livre na fatin, hodi halou sirne aktividade, hanesan ulu, saida maksira beli halou, né, halou na fatin de tamba. Nébe, processu ne ne, komo iha vitima maka halou keisa, ema seluk halou keisa, entao, processu ne la anormal na fatin. Pedro Apariciomos clarifica argido sirak laos haria agencia iatimor, mai be, durante niña cliente sirak haria mag fundação de desenvolvimento comandade iatimor leste. Regista timoruan sirak va a serviço yara iliur, hanesan uya abu dhabi. Audiencia ni prejide husi juiz, Afonso Carmona, no Ministério Público, representar husi procurador. Domingos Govia, argido sirak hetan asistencia legal husi, defensor público, humberto Alves, no Advogado Privado Pedro Aparicio, Napoleon Sabier, Zeman.